Mil toneladas de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso der errado eu me aposta Meu chaps não é problema pra quem veio da roça Já tô acostumado, eu compartilharia Minha terra reina, meritocracia Lugar conquistado, me privilegia É o teste pra ver o quão sujo seria É questão de hip hop Você vai ficar sem espaço Irmão de talento eu sei que você é escasso Aquilo que eu fiz é claro que eu já faço Se é laranja é laranja, você é o resto do bagaço Irmão eu sou muito bom nisso daqui É questão de fazer frile ou fazer o style free De fazer o freestyle Não animar só o baile Animar tanto o baile, também animar aqui Eu sei que é foda, não só intercalar Fazer um bagulho foda que eu chego nesse style Irmão você não é bom porque você não é um MC Eu vim para te matar e esse que é o detalhe O pré dela te citou, não é não rapá Cita muita referência porque não tem vivência pra contar Você quer fazer, mas eu vim para te matar Eu atropelei o beat, agora eu vou te atropelar Você não tem rima boa, então vou te ensinar Então senta e aprende e começa a cantar Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai ficar louco, vem com a mão pra cima Vô, 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 vô Vô, 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 vô Hoje eu mato o nog paraguaio Sabe que é a parada? É assim Mano, cê tá ligado, eu vou matando o leozinho Eu falo de rap e referência, cê continua Pois eu aprendi o que é rap dentro da rua Porque cê tá ligado, eu faço free Não sou que nem você que acha que pano te faz um MC Cê tá ligado? Mano, então arquive Falo de freestyle, freestyle é estilo livre Cê tá ligado, meu mano Mano, não se esqueça, estile livre Pois eu livro sua cabeça de rima ruim Pois só tem boa, né irmão? Você falou de baile, minhas punchlines aqui é pancadão Né não? Eu tenho a mente sã Enquanto o seu conteúdo é menor que as letras do MC Lan Ele é da puta! MC LC novamente Bora no Brasil, bando o leozinho Vamos cê LC O azar, ele se tornou, começa MC LC novamente Hum, vem, 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 vem Vem com nós aqui Cê tá ligado que eu sou foda Mando as rimas rica que aqui já incomoda Comecei no rap e na rádio, mano, não droga Você só começou porque o bagulho entrou na moda Cê tá ligado? Pra mim cê é mais do que moleque Eu entendo o bagulho escutando espaço rap Cê tá ligado? Eu tô na fé Espaço rap, Fábio Rogério, putz, cê sabe o que é? Eu acho que ele não sabe, cê é babaca Pois no rap eu comprava CD pirata Cê tá ligado, meu mano, é pronto CD do trilha sonora do gueto, era dois conto Cê tá ligado? Eu tô na paz A desse mano aqui não vale nem um real Cê tá ligado? Eu sou real, mano E cê não rima porque eu tô de pata líbia Aqui crescendo com a minha firma Oi, mano, tô desde o começo desse bagulho, mano Qual foi, tio? Vai tomar no seu curso a rima que é horrorosa Você que chegou nessa porra Depois que a batalha ficou famosa Eu tô com os Andes Ô filhão, se é questão de aldeia Quem que chegou antes? Você só batalhou por causa de mim Eu que botei o seu nome, agradeço ao Leozinho Aê, pensa sua gang Você quer separar, eu falo é o rap e é o funk É qualquer fita, ele é o pancadão Minha função é fazer rima, é sua desce até o chão? Me fala, eu sou fusão Eu tô falando de rima e não de decepção Sabe por que minhas rimas é de alto calibre? Para de pagar de quebrada Isso é uma realidade que você não vive Demorou, moleque, cê ramela Cê paga de quebrada, mas cê nunca pisou um pé na favela Vai tomar no cu agora e eu não caio Cê não é o pirata, cê tá no ombro, cê é o papagaio Terceiro! 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 E começa Eu? Com a mão pra cima Vou! 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 Vai ficar louco, família Você botou meu nome lá, pode crer Mas quem correu com as minhas próprias pernas? Fui eu ou foi você? Fala de rima pra ele, ele não entende Fala, gira bem, até o Leuzinho aprende Vai tomando seu tudo, vai se fuder Sua caminhada é tão grande quanto a do Sassi Pererê Vai se fuder, isso é rima no freestyle Cê tem menos uma perna e menos dez freestyle Só que minha meta não é nove e meio Igual Sassi Pererê Só com uma perna de nocauteio Essa tem uma perna de nocauteio E pode ter que o bagulho vai logo na sua cabeça Você é muito fraco, cê desanima Você tem metade de uma perna E não tem nem o meio de uma rima Vai tomar no seu cu, moleque, cê é palerma É que você é um lixo, cê só sabe passar perna Esse cara até falou de Pancadão é incrível Quem desce até o chão não é eu, é o seu nível Essa tem uma perna Quando eu tô no mic é tipo MC menor do chão É que você é tão fraco aqui no consolo O meu nível desceu até o chão A sua desceu até o subsolo Vai tomar no seu cu, esse que é o round E nem no subsolo cê conseguiu ser underground Mano, eu fui pro subsolo, pode pá Eu sou do rap nacional, tava lá ouvindo o quinto andar Essa aqui é a parada, só tipo de leve Só que você não, você não representa a club Cê já mandou 37.007 vezes essa rima Ô irmão, sabe por que isso me desanima? Você se repete, você é MC ou papagaio Pelo visto não sou eu, é sua cara que eu caio Caralho Não é não é caralho Ô lê 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 Barulho pra cima do LC Caralho, mochecha Barulho pra cima do Leozinho LC 2 a 1 Faz barulho pra essa batalha Faz barulho pra cima do LC 2 a 1 Faz barulho pra cima do LC 2 a 1 Faz barulho pra cima do LC 2 a 1